Mini System Philips FWM9000 ou LG9530, qual toca mais forte em área aberta no último volume? Mini System LG9530, lançado em 2013 com segunda marca 1.800 de potência, distribuído em 4 caixas. Mini System Philips FWM9000, lançado em 2011 com segunda marca 1.580 de potência, distribuído em 6 caixas. Apesar de serem Mini Systems de marcas, modelos de alto-falantes e quantidade de alto-falantes, quantidade de caixas e serem de épocas diferentes, os dois tem algumas coisas em comum. São os tops de linha de suas respectivas marcas nas suas épocas de lançamento. E se você conhece eles bem, não pode negar, são aparelhos potentes e sim, tem boa qualidade sonora. O Mini System Philips FWM9000, puxando mais para o grave macio, enquanto o LG9530 fica ali no meio termo, nem muito macio, nem muito seco. Que sem mais delongas, manda um like pra me ajudar a trazer mais vídeos de duelo, assim como esse, e pra eu saber que você gosta de ver vídeos assim. E bora começar com as especificações do Mini System Philips FWM9000. No manual, não tem todas as informações, mas as que tem são essas. As caixas maiores, tem cada uma um subwoofer de 10 polegadas, operando em 8 ohms. As caixas médias, cada uma tem um woofer de 8 polegadas e um tweeter de 2 polegadas, operando em 8 ohms. Já as caixas menores, que a marca chama de posterior, elas operam em 4 ohms, mas não tem o modelo nem a medida do alto-falante, o que nas minhas medições deu algo em torno de 10 centímetros. A equalização utilizada é a Maxondi com o DBB3 ativado. Já as especificações do LG 9530, no manual não consta modelo nem tamanho dos alto-falantes. Apenas que as caixas maiores operam em 12 ohms e as menores em 6. Mas nas minhas medidas, ficou o seguinte. Nas caixas maiores, tem cada uma um subwoofer de 12 polegadas, um de 9 centímetros e um super tweeter. Já nas caixas menores, cada uma tem um subwoofer de 8 polegadas mais um super tweeter. A equalização utilizada é a Bass Blast. Outro detalhe que esqueci de comentar que os dois tem em comum, são os plugues dos LEDs, das caixas, que se roubam só de olhar. Caso você esteja precisando para algum dos dois ou outros modelos de mini-systems, eu tenho pra vender. É só me chamar aqui nos comentários que te mando o link. Agora, vamos ver os dois em área aberta no último volume. Mas antes, pause o vídeo e comente qual você prefere e o porquê. Que no final do duelo, antes do resultado, eu te conto qual eu prefiro e o porquê. Combinado? Então bora pro duelo! Música 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 Primeiramente, agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de possuir esses dois ótimos aparelhos. Quem já teve algum deles, sabe do que estou falando e já vou aproveitar pra mandar um salve pro Jeff. Lá do canal DJ Jeff Celestino Mini Systems, que adquiriu um LG 9530 recentemente e compartilhou a felicidade dele por essa conquista. Pra quem não conhece o canal dele, ele também deu um conteúdo bem bacana sobre Mini Systems. O link do canal dele está aqui na descrição. E voltando ao duelo, a minha opinião sobre eles é o seguinte. Indiscutivelmente, os dois ocupam bastante espaço e são ruins de transportar. O Philips FWM9000 por ser 7 unidades e o LG 9530 pela caixa maior não ter alças. Mas são ótimos para limpar por não ter grades e péssimos por não ter grades pra quem tem filo que não obedece. Nisso, o LG 9530 tem mais recursos, como por exemplo a opção Bluetooth. Mas como eu gosto de grave mais macio, tipo o Sony Zux 9, a qualidade do Philips FWM9000 me agrada mais. Mas num conjunto geral, como recursos, estéticas e outras coisas, o LG 9530 faz parte da minha coleção pessoal de Mini System. Concorda comigo? Manda o like. Não concorda? Então tenha coragem de comentar o porquê. Nisso, esse foi o resultado. Apesar de alguns haters falar que as caixas separadas dão mais som, o Philips FWM9000 não deu conta do LG 9530. Como você pode ver, no pico de 92, o Philips FWM9000 alcançou duas vezes, enquanto o LG 9530, nove vezes. No pico de 91, 36 para o LG 9530 e 29 para o Philips FWM9000. E no pico de 90, 42 para o Philips e 48 para o LG. Nisso, o Philips FWM9000 ainda está aqui comigo e vou bolar um jeito de prender as caixas dele uma em cima da outra para refazer o teste e ver se vai ou não dar tanta diferença assim. Por isso, para você ficar sabendo quando chegar essas e outras novidades sobre o Mini System, se inscreva no canal e já comenta sua sugestão de qual aparelho de som você gostaria de ver o duelo. Obrigado. Obrigado.